Então, para encontrar uma sensibilidade hoje em dia, não é nada difícil. E um dos lugares que mais tem vídeo sobre sensibilidade, sem dúvidas nenhuma, é o TikTok, cara. Exatamente, mano. Aquele aplicativo de dancinhas, não é mesmo? Cara, TikTok tá recheado sobre vídeos de Free Fire. E sim, família, até eu já me aventurei por lá. Apesar de ter muito conteúdo sobre FF, às vezes acaba aparecendo uns vídeos meio estranho. Depois desse vídeo aí totalmente bizarro... Sim, cara. Hoje eu vou testar uma sense que foi criada no TikTok. Se eu não estiver te pedindo muito, eu só peço que você inscreva-se aqui no canal. Essa daqui, ó, é a namorada de quem não tá inscrito aqui no canal. Pô, peguei pesado demais agora, selo. Então é isso, Zé da Manga. Vamos pro vídeo e é nóis. Bom, eu estava analisando aqui e decidi entrar pelo PC pra gente tentar encontrar essa nossa sense do TikTok, não é mesmo? Realmente espero que eu encontre uma boa sensibilidade. E é, bora lá, já vou dar o início aqui no aplicativo. Entrei aqui no APK. Agora falta a gente pesquisar. Eu vou pesquisar aqui, mano. Sei lá, sensibilidade... Free Fire? Não. Já apareceu algumas recomendações aqui pra mim. Calma aí. Ó, sensibilidade FF. Sensibilidade Slow-Q. Oxi. Sensibilidade na cabecinha. Peguei, mano. Que isso? Bom, eu vou escolher esse nome aqui, ó. Bem genérico, ó. Sensibilidade 2023. Olha o tanto de vídeo que aparece. Tá maluco. Porém, eu acho que eu tô me interessando mais nesse primeiro vídeo aqui, ó. Que é de seis dias atrás. Que é da nova atualização. É, rapaziada. Acho que eu vou nesse vídeo aqui mesmo. Vou dar os créditos aí pro criador. Que é esse Henrique022, tá? Ó, dando um play aqui, mano. Aparece a sensibilidade. Porém, aparece muito rápido, cara. Eu vou entrar aqui nos comentários. Porque os caras sempre, ó. Vazam a sensibilidade completa. Então, é literalmente essa. Porém, mano. Não tem DPI. Eu acho. Deixa eu ver se tem DPI ou não. Ah, tem DPI sim, ó. O cara que esqueceu de colocar ali. Então, vai ser essa Sense que a gente vai testar hoje. Pra ficar mais organizado. Eu escrevi aqui, ó. Todas as opções certinhas. Então, quem quiser copiar igual. Só pegar e tirar a print aí, tá? É nóis. Entrei aqui no lobby do Free Fire, rapaziada. Só pra gente colocar a sensibilidade. Deem uma lida lá nos comentários dessa Sense. Muita gente falou que tava muito boa, né? Muita gente elogiando. Então, vamos ver se comigo vai dar certo também. Estou muito esperançoso, né? Tão muitos capas vermelhos. E é isso aí, rapaziada. Bora lá. Deixa eu colocar aqui, ó. A última olhadinha é no 10. Meu botão de atirar tá no 55%. Sense do TikTok. Estou aqui pra testar ela. Vamos ver se eu vou conseguir jogar bem, né? Mesmo. Tem um Zé da Manga bem ali atrás. Nossa, tem outro aqui. Já me roxando nas costas. Nossa, apinei muito. Eita, apinei demais. Ah, consegui acertar a bala depois de errar uns mil tiros, né? Mas, tranquilo. Já estou em outra partida aqui, família. Ó, meu amigo aqui. Vou tentar salvar. Nossa, finalizaram o cara. Que isso, que maldade. Ó o cara ali, ó. Nossa, deitei ele. Finalizar aqui rapidão, né, cara? Cadê? Falta mais dois pra gente tentar matar. Tem um cara caído lá na frente. Até dentro do gás já era. Vou tentar ruxar aqui. Ó o cara aqui, rapaziada. Nossa, pirou muito agora, família. Calma aí. Eu fui lá de deserto. Aê, deitei. Entrei em outra partida agora. Tô aqui, ó. Calma aí. Nossa, 198. Como esse cara não morreu, mano? A AK-47 tá muito roubada. Esse cara não quis morrer pra mim, velho. Não é possível. Olha lá, ó. Quis morrer no capa ou morreu no peito. Mas uma vez de AK-47, eu particularmente tô gostando bastante da AK esses tempos, tá? Tá grudando muito o capa, rapaziada, depois dessa atualização. Tem dois E da manga ali atrás, certeza. Ó um ali já, ó. Calma aí. Dei um capinha dele e já botou a cabeça pra trás. Ó, ficou estranho isso aí, né? Calma aí, família. Deixa eu tentar pular aqui. Ó. Deitei um. Uxi! Eita, essa bala foi estranha. Essa bala foi estranha. Depois de muitos anos, lancei uma SVD. E tem o Edinaldo Pereira passando. Já vou deitar ele aqui. E é isso. Sem muita conversa. Deixa eu mostrar a sense. Olha aí. E outra parte daqui, família. Tô com a minha deserta. A minha queridíssima desertinha, não é mesmo? Olha o cara ali, rapaziada. Passando ali pra cima da escada. Ele não me viu ainda? Nossa, eu também peguei 30 tiros aqui. Calma aí. Ó, eu dei um tiro aqui em um. Eita, calma aí. Tá um tiro. Aí, matei os dois, mano. Parece até que eu segurei dedo, né? Mas não, rapaziada. Eu acho. Não sei se isso ia segurar dedo. Não sei. Bom, sendo bem sincero, essa sense do TikTok tá muito boa, cara. Mais um round com desert. Deixa eu ver se eu acho bem alguém por aqui, mano. Será que tem? Tem uma aqui na esquerda. Uma ali na direita. Vou deitar o da direita. Aí, cara. Obrigado pela kill. Mais uma vez aqui com a desert. Os caras fizeram três rounds, tá ligado? Eu nem tava jogando, mano. Tava pegando meu lanche. Mas, ó, já deitei um aqui. Calma aí. Nossa, eu pinei muito. Deixa eu deitar isso aqui. Nossa, quando você não conseguir acertar. Aí. Ah, não, cara. Perdi meu kill ainda. Não é possível isso, cara. Vou lá botar aqui. Não sei nem como eu mostrei desse capa aí, mas tranquilo. Literalmente eu. Gabriel Calça Angelical. Olha o João do capa passando lá na esquerda, rapaziada. Vou dar um capa nele. João do capa. Deu um peitão em um aqui. O cara não caiu, não sei. Ah, caiu agora. É. Tá meio estranho esse jogo, né? Mas tranquilo. Deu um peitão em um. Colocaram a gel ali. Vou deitar pelo menos um aqui, rapaziada. Deitei esse também aqui. Mano, tô aqui em um X1 agora. Lancei logo uma SKS. Essa arma é muito nostálgica. Me faz lembrar da época do J2 Prime. Calma aí. Ah, não consegui matar o cara ainda. No J2 Prime eu só jogava com essa arma. Mais uma vez aqui com essa ciência do TTK. Já dei um. Nossa, calma aí. Deixa eu acertar um capa nele. Cara. Eita. Calma aí, família. Ele vai vacilar ainda. Relaxa. Vou ficar aqui no analógico. Esperando ele pular. Calma, rapaziada. Ó, pulou. Não, não. Agora ele pulou. Aí. Só pra dar uma análise sobre a sensibilidade. Cara. Eu gostei demais. Eu achei muito boa. Ela é muito grudante essa ciência aqui. Com várias armas. Não só com arma de um tiro. Por exemplo, um. Tá muito boa. Deixa eu matar esse cara aqui rapidão. Pnei muito. Aí. Zé da manga. Rapaziada. Tô pensando em fazer um vídeo 2.0 testando a ciência de vocês. Então se você tem uma ciência boa e interessante. Muito grudante. E quiser me mandar lá no Instagram pra me testar. Eu ainda vou ficar agradecido, mano. O link do meu Instagram tá nos comentários fixados, hein. Então vai lá. Me segue. E manda mensagem. Ou manda sua sense, né. Ou sei lá. Por um x1zinho. Não sei. Isso aqui, mano. Deixa eu tentar dar um capa aqui, ó. Pinei novamente. Nossa. Pegou no peito. Agora eu dei um capa de 262. Desert, mano. Não sei. Minha ama favorita, cara. Bicha. Bicha é só vermelho. Não tem erro, tá ligado? Às vezes eu pino. Eu pino. Mas. Ela é muito boa. Queria agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Você é muito bravo, cara. Eu sei que eu demorei um pouco aí pra pros... Que isso, cara. Entalei aqui. Postar esse vídeo aqui. Eu sei que eu demorei um pouquinho. Mas. É porque eu tava arrumando as coisas aqui em casa. E teve um... Arrumando isso aqui no quarto. Aí. Meio que deu uma atrasada, né. Nessas coisas. Porém. Estou de volta, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo completo. Você é bravo, meu mano. Calma. Deixa eu matar esse cara aqui. Que tá difícil, hein. Olha isso. Aí não pina não, menino. Agora eu acerto. Aí eu consegui acertar. É isso, rapaziada. Tamo junto. E fui. Tchau, tchau.